Vamos, meu amor. Vamos lá. Vamos colocar. A nossa paluna. Isabela voltou. A Bélinha voltou. Todos estão aí de volta. Vamos. Então, nós aprendemos essas palavrinhas. Biscoito, agosto, escuro, pista. Vamos continuar. Ortografando as variações do E. As, ei, i, oi, ui. Vamos para essa página. Colocando a data de hoje para aula. Disciplina português. Vamos. Vamos continuar a nossa atividade. Vitória, Miguel, Valentina. Vocês estão aí? Fala para a tia. Vocês estão? Ei, meus amores. Vocês estão na salinha? Nicole, você voltou? Rafaela, Miguel. Vitória, você está aí? Cheguei aqui. Ok. Boa tarde. Tia. 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 Miguel, você voltou? Fala para a tia. Nicole. Então, Tia Rita vai continuar. Tudo bem? Tia Rita vai continuar aqui nessa atividade. Posso explicar? O que é para fazer? Posso explicar, Folhinha? Nicole, chegou? Boa tarde. Preste atenção no folhinho. Boa tarde. Boa tarde. Tia Rita vai explicar. Essa folhinha aqui agora. Já aprendemos palavrinhas com as, eis, is, os, os. Vocês estão vendo uma figura de quê? De um... De o quê que vocês estão vendo essa figura? Castelo. 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 Muito bem. De um castelo. Vocês vão juntar... Vocês vão juntar as sílabas e vão formar a palavrinha aqui embaixo. Vocês vão ler, juntar e copiar aqui embaixo. Tudo bem? Com letrinha de mão. A primeira palavrinha é... Espelho. Espelho. Castelo. Pós-tero. Então, vocês vão juntar as palavrinhas. Vão juntar as sílabas. E vão formar uma palavrinha. Tudo bem? Qual é a primeira palavrinha que tem aí? Lê para a tia. A primeira. Espelho. Depois, castelo. É? Sim. É. Você vai ler as sílabas e vai formar a palavra e vai copiar aqui embaixo. Ok? Rafaela. Está tudo ok. Essa folha aí. Vitória, essa folha aí mesmo. Você vai juntar as sílabas e escrever a palavrinha. Eu vi na sua mão essa folhinha agora. Você estava com ela. Eu acabei de ver com você. É essa aí que você está segurando. Você está procurando outra? Não, tia. Eu já achei. Então, vamos começar. Estou explicando. Não, eu estava... É... 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 Procurando o abecedário. Você vai juntar e vai formar palavrinha. Alguém tem dúvida? Rafaela, você está com essa folha? Rafaela, você está conseguindo fazer, Rafa? Você vai juntar as sílabas e formar palavrinha. Qualquer dúvida, é só chamar a tia. Rafaela, você vai juntar as sílabas e formar as sílabas. Escrever embaixo. Espelho. Só que vai ser com letrinhas de mão. Espelho. Espelho. Cais. Pelo. Pós. Pelo. Aqui, da tia. A tia Rita fez o primeiro. Letrinhas de mão. Pós. Pós. Acabei, tia. Cais, tia. Acabei, tia. Oi, Maria Luiz. Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, tia. Deixa a tia conversar com você. A agendinha está no quadro, mas eu posso fotografar para você. A agendinha é em casa fazer a revisão de geografia. Tá bom? Aí eu expliquei. Já a tarefa. Tia, acabei o dever completo. Parabéns, Miguel. Tomei, tia. Aqui. Ok. Parabéns. Aí, Maria Luiz, tem a agendinha que eu passo para você depois. Nós já fizemos a correção da atividade de história, que foi a revisão. Fizemos também a explicação da atividade de geografia. Apresentei a palavrinha, a sílaba nova, que é do as, eis, i, oi, oi. Está me entendendo, Maria Luiz? A gente apresentou essa palavrinha nova. Estudamos a lição. Está pertinho dessa daqui? Nós estudamos esta lição. Isso tudo eu vou passar para você depois pelo usar. E agora, Maria Luiz, nós estamos fazendo essa atividade aqui. Agora, nós estamos fazendo essa atividade aqui. Juntando as sílabas e formando palavrinha. Ok? Aí, você pode pegar agora essa tarefinha aqui. E vai ler as sílabas, juntar, formar palavrinha e copiar. Quando acabarem, me aviso. O Miguel já acabou. A Vitória também. Não precisa correr. Podem fazer com calma. Os dois já conseguiram. Depois, vocês vão ler para a tia. Agora, eu estou pintando. Pode pintar. Eu passei tudo para você, tá, Maria Luiz? Agora, nós estamos nessa página aqui. Maria Luiz, fechou essa? Maria Luiz, fechou essa página? Estou fazendo. Estou fazendo. Estou no começo. Está bom. Depois, a Rita manda pelo cabo. Sim. Hoje, você vai receber o livrinho online, tá? Três horas, eu mando para vocês. Para alguns amiguinhos. Que bom. A gente vai ler hoje. Tá bom. Eu vou passar para você. Três horas, quando acabar a aula. A Vitória já está lendo do pássaro também. O pássaro sem quem? Eu vou ser lida, tá? E eu já acabei. Mais um ano e já acabou. E eu já acabei. Ok. Aproveite quem já acabou e lê as palavrinhas lá de trás da lição que a gente aprendeu agora. Quem já acabou, enquanto os outros não terminam, vai lê a lição. Vamos fazendo. Vamos fazendo a atividade. A gente já continua. Quando acabar, vai avisando. Vou esperar mais um pouquinho, tá bom? Ok. Quando acabar a visatinha. Então vamos lá, enquanto vocês estão fazendo, vamos lá ler para a tia as palavrinhas que vocês formaram. Vou perguntar de três em três, tem as três primeiras. Deixa eu perguntar. É? Quais foram as três palavrinhas que você fez? Fala para a tia. Espelho, Castelo e Pós. Parabéns. Matheus, qual é a próxima? As três. Busque, ônibus, vestido. Muito bem. Quem mais quer falar o... Eu quero ler a próxima. Vou ler agora. Isabela, pode ler, Isabela. As de baixo. Oito, 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 oito. Parabéns. Mosca, lista, pescar e festa. Parabéns, Bela. As duas últimas. Quem vai ler? Vitória. Aspirador. Esca-de-ria. Repete. Aspirador. Esca-de-ria. Repete ela. Esca-da-ria. Isso. Aspirador e escadaria. Parabéns. Muito bem. Bem, vamos, quem acabou, para essa folha. Essa é fácil. É a primeira, da frente. O meu está assim. O meu está como a primeira. Como sofreu, dessa vez. A parte de olho. A parte de cima. A parte de baixo. Vamos. Escreva. Para a aula. Português. Isso. Português. Português. As, meu filho. Português. 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 Deixa eu ver se eu for. Isso, minha filha. Deixa eu ver se eu acho. Eu sei. Agora. Você está aqui. Português com o. Tá. Português com o. Agora eu vou ler para vocês. Posso ler para vocês? Não, não é para a aula. Pode comentar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Essa é a parte. Faça conforme o modelo. E veja qual palavra aparece. Vocês vão usar a letrinha S em todas elas, no meio delas. E vai formar outra palavra. Go. Ta. Vocês estão vendo? Go. Go. Ta. Aí colocou o S. Ficou. Go. Ta. Aqui. Lê-ma. Se eu colocar o L depois do S, fica como? Quem me responde? Leis-ma. 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 Ga-ta. Como fica? Gato. Ga-ta. Pó-te. Como fica? Gato. Pó-te. Como que fica pó-te? Fala pra ti. Pó-te. E capa? Quem é que sabe? Falar como vai transformar a palavra capa? Quem sabe falar? Ca-pa. Como que fica? Cás-pa. Muito bem. Pata. E pata. Como fica? Pá-ta. Coloca o A de meio que fica. Pasta. Pasta. Parabéns, Rafaela. E por último, reto. Como que fica? Resto. Resto. Parabéns. Número dois. Aqui, no número dois, está assim. Complete as frases com as palavras do quadro. Espelho, biscoitos, lilás, mosca, vestido e escada. Ester, caiu da... Aí vocês vão ter que completar. A pousou no... Quem pousou? A mosca pousou no... Celeste comeu todos os... Será que o quê? Espelho? Biscoitos? O da mamãe é... Será que é o quê? O da mamãe o quê? O espelho, o vestido da mamãe é o quê? Será que é biscoitos? Lilás? Será que é o vestido da mamãe é lilás? Vamos fazer. Depois, Sra. Rita, continua. Eu explico depois a última. Qualquer dúvida, chama a tia. Estou aqui. Qualquer dúvida? Gabriel, quer ajuda? A tia ajuda. Miguel? Miguel, quer ajuda, Miguel? Vitória, quer ajuda? Vem! Vem! É. É. Está. Pós. Te. Está. Para. Está. Só. Vocês vão colocar a letrinha S. Faça conforme o modelo e veja qual aparece. Vocês vão transformar as palavrinhas. Gota, gosta. E aqui vocês vão completar com essas palavrinhas que estão aqui. Espelho, biscoito, lilás, mosca, vestido, escada. Aí vocês vão encaixando aqui e vão riscando. Que aí vocês vão conseguir melhor. À medida que vocês forem completando, vocês podem riscar a palavrinha. Que aí consegue. No 3, é junte as sílabas e escreva as palavras. Podem fazer. Nós vamos propor a nossa família. Nós vamos propor a nossa família. Fazendo reforma. Tem dúvida? Alguma dúvida? Fala com a tia. Não. Esté caiu da... De onde Esté caiu? Quem sabe me falar? De onde Esté caiu? Da escada. Da escada. A mosca pousou no espelho. Letrinha C. Celeste comeu todos os dois. Biscoitos. Biscoitos. O da mamãe é... O vestido da mamãe é... Muito bem. Acabei, tia. Ok. Vamos fazer o de baixo. Espita. Eu já fiz também o de baixo. Aqui você vai juntar... Aqui você vai juntar as sílabas e formar palavrinhas. Ei... O que que tá escrito aqui? Lê pra ti aqui. Ei... Pe... Pe... To. Aí vocês vão copiar do lado. Depois. Ei... Co... La... Espeito. Aí copiar. Ei... Cola. E eu já fiz tudo. Ok. Até aqui embaixo. Copiar. Ei... Espada. Então participa aqui, Vitória. Então junta as palavrinhas aqui comigo. Vamos lá na explicação. Como é que... Espeito. Não, olha pra ti. Escola. Não, Vitória. Olha pra mim. Vamos lá. Junta esse e esse. O que que deu? As. As. Terro. Aí copia aqui. As, Terro. E aqui? Asma. Aí copia aqui do lado. E aqui? Asno. Asno. Muito bem. Vamos ficar. As, Terro. As, Terro. As, Terro. As, Terro. As, Terro. As, Terro. Então vamos corrigir? Vou perguntar. Posso? Pode. Então volto. Vamos lá no primeiro. Põe o dedinho pra não se perder. Põe o dedinho. Põe o dedinho. Lá no primeiro. Onde está a gota. Gosta. Vou começar. Lema. Lema. Isso. Gata. 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 Isso. Lê de novo. Gata. Repete. Gata. Gata. Muito bem. Outro. Pó, Ter. Pó, Ter. Isso. Capa. 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 Pasta. Pasta. Pó, Ter. Pó, Ter. Pó, Ter. Reto. Resto. Resto. A senhora Rita vai mostrar aqui. Tudo bem, Miguel? Quer ajuda? Nicole, está tudo ok aí? Ok. Tudo bem. Número dois. Vamos participar, todo mundo. Vamos lá ler. Espera. Caiu da? Escada. Escada. Isso. Escada. Isso. A? Bolzou. A mosca bolzou no espelho. A mosca bolzou no espelho. Muito bem. A mosca bolzou no espelho. Celeste comeu todos os dois biscoitos. Ah, eu estou falando. Tia, você falou. Eu falei. Verdade. Eu fiquei despedida agora. Tia, acabei. Tia, acabei de... Tia, acabei de... Muito bem. Tia, acabei tudo. Olha, parabéns para vocês. Celeste... Eu estou na letrinha C, do número dois. Celeste comeu todos os biscoitos. Biscoito e balada. Letrinha D. O... O vestido da mamãe... O vestido da mamãe... O vestido da mamãe... Isso. O vestido da mamãe... É lhe... Lhe... Muito bem. Vou mostrar para vocês. Faça uma correção. Vocês estão de parabéns, galera. Número três. Isso. Palmas, né? Palmas para a galera. Número três. Junte as sílabas e escreva as palavras. O primeiro, como é? Espeto. Espeto. Escolha. Vitória. 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 Um de cada vez, meu amor. Vamos devagar. E coloquei também muito. É, a gente se põe. Vamos lá. Espeto. Qual é o segundo? Escolha. Escolha. Qual é o terceiro? Espada. Espada. Agora vamos no segundo quadril. O primeiro. Espeto. 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 Fazer a conferência Desse aqui Tudo certo Tudo certo E nós Eles vão parar Bem Galerinha, lembrando Que essas palavrinhas aqui Vocês podem estudar Faz parte das lições Tá bom? A gente estuda as lições Lembrando que vocês têm que estudar Essas famílias aqui A galerinha Estudando em outros livros No caso tem amigos que estão estudando pássaros E outros que vão receber livros novos Essa galerinha aqui Também tem que estudar Vamos para a próxima página Próxima folha de português também Vamos aqui Nós vamos nessa aqui Singular e plural Olha que folha bacana Nós aprendemos As, ei, is, os, os Agora nós vamos aprender Como devemos falar e escrever Quando temos mais de uma coisa Mais de um objeto Não é? Eu tenho Uma O que eu tenho aqui na minha mão? Uma Caneta Eu tenho uma caneta Eu tenho uma caneta Eu vou ter Quantas canetas? Quantas canetas? E agora? Eu tenho Duas canetas Quantas canetas eu tenho? Duas Duas canetas Eu tenho Uma caneta Agora eu tenho Duas canetas Duas canetas Duas canetas Pai Né? O plural Quando eu passo De ter uma Eu acrescento a letrinha S Que a gente vai trabalhar no plural Coloquem a data Para a aula E a data de hoje Singular E plural Hoje são Vinte e dez De dois mil e vinte Aqui, Miguel Singular E plural Procura devagar Que você encontra Aqui Oi Estou nessa aqui Dois bolinhos Eu sento essa Quem me chamou? Vou ler para vocês Miguel, você achou? Oi Oi Eu não estou vendo Essa, Miguel É essa Isso Vamos lá Põe a data de hoje Escreve para a aula Observe Isso Singular E plural É onde tem Bolinho Pássaro Vaca Sapo Olha o que a Rita Vai mostrar para vocês Observe as figuras Circule a palavra Correta Que corresponde A figura Por exemplo Tem que prestar atenção Para não errar Por exemplo Tem quantos bolinhos aí? Tem um bolinho Ou dois bolinhos? Dois bolinhos Dois bolinhos Dois bolinhos Qual a palavra Que vocês vão Circular? Bolinho Ou bolinhois? Fala para a tia Bolinhois Bolinhois Depois Tem um pássaro Eu estou explicando Depois vocês fazem Tem um pássaro Qual a palavrinha Que vocês vão circular? Pássaro Ou pássaro Qual é? Pássaro Vocês já estão fazendo Estão nem prestando atenção Na tia Rita Depois Tem a vaquinha São quantas vaquinhas? Que vocês estão vendo? Uma vaca Uma Uma vaca E acabei Então vocês vão circular Vaca Ou vacas? Vaca 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 Tem um sapinho Vocês vão circular Sapo Ou sapos? Sapo Sapo Muito bem Isabela Participando com a tia Chinelo Tem dois Vai ser chinelo Vai ser chinelo Ou chinelo Chinelo Parabéns Depois Tem dois robôs Vai ser robô Ou robôs? Robôs Isso E bolas? Bolas Ou bolas? Bolas Bolas Muito bem Maçã Ou maçã? Maçã 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 Não Não Maçã Ou maçã? Maçã Maçã Só tem uma É maçã Torver Ou torver Tem Torver 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 Então pode Circular Já fiz Já fiz Vocês são muito rápidos Amigos Parabéns Já fiz Tia Tia Eu acabei Também? Nicole Já fez? Já fez? Tia Parabéns 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 Para vocês Tia Eu também Já acabei Muito bem Eu quero saber Nicole Miguel Eu vou guardar Mais um pouquinho Rafaela Acabou Acabou? Acabou? Sim Tia Também Então vamos Esperar um pouquinho Nicole Para eu passar De folha Nós vamos Passar para essa Como vocês Trabalham Miguel Miguel O que é o que eu fiz? Eu vou colocar o computador Ah, muito bem Miguel É isso daí Tudo bem Tchau 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 Tem aula de inglês Tchau 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 Todos chegaram Tchau 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 Tá bom? Agora a gente vai explicar pra você. Para você. Nicole, conseguiu? Sim. Curvar outra? Achou essa folha? Pode ir. Sim. Pode ir, sim. Ah, ok. Então, vamos lá. Número doce do estantil. Pois é. A borboleta. Responde na folha. A borboleta. As borboletas. Tia, mata a folha de novo. Bora. Vamos ouvir, Tia. Pode tirar, tia. Ah, ok. Número doce do estantil. Há borboletas. Há borboletas. No símbolo do estantil. No símbolo do estantil. E no plural, vamos ouvir, Tia. Há borboletas. Há borboletas. Há borboletas. Há borboletas. No singular, há borboletas indica um só ser ou elemento. É só quando tem um. Igual que a gente mostrou. Uma. 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 Uma caneta. E agora? Eu tenho o quê? Duas canetas. Duas canetas. Caneta. Canetais. É o plural. Descubra o segredo e continue. Por exemplo. Singular. É quando só tem um elemento. Plural. É mais de um. Então, por exemplo. A gente vai fazer pela vogal que tem A, E, I. No caso, tem aí O e A. Os e As. Vocês vão aprender mais tarde o que significa O e A. Jáita vai falar agora só a palavrinha. Isso aqui são artigos. Mas vocês vão aprender bem mais tarde. Mas o importante é que vocês foquem assim. O. Oi. A. As. Desculpa. Olá. Olá. Vocês acham que é singular ou plural? Deixa a Tia Rita tirar essa dúvida de vocês. Olha aqui. O lápis. Tem alguém me ouvindo? Eu acho que tem alguém me ouvindo. Sim. Então, vamos responder. Aqui tem O lápis. Vocês acham que eu estou falando no singular ou no plural? Singular. No singular. No singular. Porque o nome dele é lápis. Ele tem S no final, mas é lápis. Então, vocês vão colocar o lápis. O atlas. O atlas. O ônibus. O fires. O tênis. Tudo o quê? O lápis. O ônibus. E o escribo. O escribo. É no singular ou é no plural? Quem pode me dizer? A gente vê aqui que você já quer ver o nome. O singular ou o singular? O singular ou o singular? O ônibus. O singular ou o singular? O singular. Vocês não pegaram a minha explicação. Porque vocês estão fazendo o dever. Aí não pegaram a explicação na tia. O ônibus. Está no singular. O nome é ônibus. Então, só tem o ônibus. É o ônibus. O pires. O lápis. O atlas. O tênis. No plural. Os grilos. As feras. As baleias. As emas. Os catos. Os anéis. Deu para entender? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Sim. Valentina, você entendeu? Entendeu? Onde tem ô, tem o é. Está no singular. Quando tem s, ois. Está no plural. Então, fica singular. O pires. Ônibus. Olá. O tênis. Alguém quer uma discussão? Miguel, você conseguiu entender? Vitória, você conseguiu entender? Não, tia. Minha internet caiu. Então, tia Rita vai te explicar. Novamente. Aqui está assim. Descubra o segredo. Então, as palavrinhas que estão no plural, são as palavrinhas que tem S no final, que é mais de um. Por exemplo. Os grilos. Os anéis. Os ratos. Vitória, para a senhora, olha para a tia. Os ratos. As baleias. Abreias. Quer dizer que é mais de uma. Igual está aqui, ó. O lápis. Se a Rita colocar mais um, ele vai no plural. Mas o lápis, já é o nome dele. Mas está assim, ó. O lápis. Então, ele não está no plural. Deu para entender? O ônibus. O pires. O lápis. O tênis. Tudo é singular. Tudo é singular. Então, o plural é que tem um ar no final? É que tem mais de um. Os grilos. Tem mais de um grilo. Os anéis. Tem mais de um anel. Os ratos. Tem mais de um rato. As baleias. Tem mais de um. Agora. Vou falar para você. O lápis. Olha para aqui, a história. O lápis. Tem mais de um aqui na minha mão? Não. Não. Então, ele não está no plural. O lápis está no singular. Tá bom? O ônibus. O pires. O tênis. Tudo está no singular. Agora. Os. Grilos. As. Emas. As. Baleias. Os. Ratos. Aí está no plural. O ônibus. Eu estou falando do ônibus. De um ônibus. O pires. Estou falando de um pires. O lápis. Eu estou falando de um lápis. Quando é mais de um, aí como está aqui? As emas. As baleias. Os. Grilos. Aí é no plural. Tudo bem? Tudo bem? A borboleta está no singular. As borboletas estão no plural. Hoje, Maria Luísa, para a casa, é a revisão de geografia para a casa. E para a aula, são todas as folhinhas de português. Tá bom? Deu para entender? Responde para a tia. Tia, o quê? Sim. Oi, Miguel. Repete, que é que eu não escutei. Não, eu falei para a Maria Luísa que Maria Luísa entrou depois. Maria Luísa entrou bem depois do intervalo. Então, a tia está falando para ela que para a casa é a revisão de geografia e para a aula foram todas as folhinhas de português. Entendeu? Foi isso que eu falei para ela. E você tem dúvida, Miguel? Agora eu vou fazer a pergunta. Me fala as palavrinhas do singular. Vamos lá. Então, repete. Não, não. Não, não. Repete. Para a tia. No singular. O... 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 P... P... Pire. O... Pire. O... Ônibu. Isso. O... 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 Então, vocês perceberam que é o lápis, igual eu tenho o lápis. O ônibus. Um ônibus. Agora o plural. Fala para a tia, quando tem mais de um. Quase que vocês marcaram. Quem vai falar? Quem vai falar? A gente está dando conta. É o tia. Então fala. As palavras no mural. As pere, as pere, hoje a nós. Não, não, peraí, peraí. Repete de novo, pratica. Vai. Hoje a nós. A noite. Hoje a noite. As pere, as emas, as lábias. As baleias, os ratos, os anéis, os grilos. Muito bem. Então no plural estão as feras, os anões, os grilos, as emas, as baleias, os anéis e os ratos. Então vocês entenderam que mesmo que tenha f no final, depende da letrinha o e da letrinha a. O lápis é como eu tenho um na mão. O lápis. Se eu tenho um, ele está no singular. Mateus tem um e eu tenho um. Então são o quê? Dois lápis. Né? Ois lápis. Só muda o O e o A. No caso. Eu tenho a caneta. Mas eu posso ter as canetas. Tudo bem? O ônibus. Hoje eu estou falando de um ônibus. Tudo bem, meus amores? Miguel, está tudo certinho aí? Tem dúvida? Fala para a tia. É o momento. Antes que eu vá embora. Tudo bem? Nicole? Tudo bem? Tem dúvida? Quer ajuda? Não, tia. Está tudo tranquilo? Sim. Então está bom. Bela, Rafa, tudo bem com vocês? Fala para a tia. Em? Tudo bem? Então, meus amores, sigam com Deus. Amanhã a hora de conferência. Nicole, de repente eu vou te chamar hoje. Tá bom? Tá. Pode ser. Pode ser que eu te chame antes. Depois eu vou mandar ali. Tá bom. Vou mandar. Tchau. Corona, pai, agora terminar aqui e vai ensinar. Tá. Tchau, tia Rita. 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 Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Amanhã, tá? Beijinho. Amanhã chega em terro, hein? Que amanhã é uma hora só. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esperando Rafinha. Tchau, Rafinha. Desliga o seu. Vamos, Rafinha. Desliga o seu para a tia Rita sair. Beijinho, meu amor. Até amanhã. Tchau, tchau.